Me deixa calmo e alterado Quando me beija e faz carinho Me deixa louco e sensato Quando faz barraco e as pazes comigo Meu ponto forte e o mais fraco Me deixa seguro e tão balançado Meu sol de domingo Sábado nublado Eu faço milagre e cometo pecado Você é a kriptonita e eu super homem A bala de prata e eu lobisomem Me mata de amor que eu quero morrer Você é no jogo de quarta a minha cerveja Feriário de quinta que emenda com a sexta E venho no mundo pra me dar prazer Meu ponto forte e o mais fraco Me deixa seguro e tão balançado Meu sol de domingo Sábado nublado Eu faço milagre e cometo pecado Você é a kriptonita e eu super homem A bala de prata e eu lobisomem Me mata de amor que eu quero morrer Me mata de amor que eu quero morrer Você é no jogo de quarta a minha cerveja Feriário de quinta que emenda com a sexta E venho no mundo pra me dar prazer Você é a kriptonita e eu super homem A bala de prata e eu lobisomem Me mata de amor que eu quero morrer Você é no jogo de quarta a minha cerveja Feriário de quinta que emenda com a sexta E venho no mundo pra me dar prazer E venho no mundo pra me dar prazer Que venho no mundo pra me dar prazer E venho no mundo pra me dar prazer Legenda por Sônia Ruberti